Viu? A Adriana perguntou assim aí, do aqui tem spoiler, perguntou assim Ai, a gente participou da live lá do Heróis e Mais, ele passou uma pauta Falei, ih, aqui não tem pauta não, aqui é Tudo improviso Ele falou que era conversa de bar, falei, eu nunca bebi, nunca fui pro bar Bem-vindos a Ação Nerds, eu sou o João E eu sou o Iago E hoje mais um vídeo da Iniciativa Cinemateca, nessa configuração diferente Que você deve estar acostumado hoje com convidados excepcionais Primeiro ele, diretamente lá do Cine Multiverso, meu amigo Vitor Polessi, como é que você tá? Tudo bem, Vitor? Boa noite, João, boa noite, pessoal É um prazer estar aqui de novo pra falar sobre esse tema Que será polêmico, mas é um tema que precisa ser discutido E eu tô muito animado, vamos que vamos Ele também está aqui, que tá sempre com a gente desde o começo, aliás O nosso amigo Renan, adoro falar isso Renan Do canal Época, como é que tá, Renan, beleza? Tranquilo Obrigado aí pelo convite, viu, João? Ela também está aqui, tem um canal sensacional Fernanda do Treta Nerd Tudo bem, Fer? Como é que você tá? Oi, gente Oi, João Tô tudo bem comigo Muito feliz de estar aqui de novo, né? Nessa família Cinemateca E ela também está aqui, uma das mais jovens e talentosas apresentadoras aqui De Sorocaba Região Parece Faustão falando, né? No pessoal e no profissional É uma das mais jovens e talentosas apresentadoras aqui de Sorocaba Região Letícia Lê Tudo bem, Lê? Oi, pessoal Muito obrigada pelo convite de novo João, muito feliz de estar aqui com vocês E pela primeira vez com a gente É isso aí Temos estreia Um casal sensacional que eu conheci há pouco tempo Mas tem um canal espetacular O nome é bem sugestivo Olha aí, ó Aqui tem spoilers Sejam bem-vindos Adriana e Alexandre Tudo bem? Tudo bem, João Beleza, gente Boa noite É um prazer estar aqui Muito obrigada pelo convite Vai ser muito massa E muito polêmico É, muito polêmico Só espero que não mexam com o Rei Leão Deixa logo o recado, viu? Esse vai ser o primeiro E essa galera está aqui Porque hoje o assunto é sensacional E sim, muito polêmico E vamos falar sobre os live actions da Disney agora No Caldeiro É um merda É a Disney já reina absoluta Nas animações Desde 37 1937 Quando ela lançou Branca de Neve e os Sete Anões Depois disso Foi uma enxurrada de animações Uma mais divertida E mais emocionante do que a outra Só puxando pela memória Nós tivemos Cinderela A Bela e a Fera Pinóquio Bambi O Rei Leão A Pequena Sereia Mulan E muito mais Eis que em 96 A Disney lança Live action De 101 Dálmatas Com Glenn Close No papel da Cruella Cruel E o filme é um tremendo sucesso Mas não foi o bastante Para fazer Uma onda De live actions Essa onda Começa em 2010 Quando a Disney lança Alice no País das Maravilhas Que não é bem Um remake Ele é mais Uma continuação Barra remake Vai Mas ele tinha Dois diferenciais Primeiro O Tim Burton Na direção Segundo O Johnny Depp No auge da carreira O filme rendeu Mais de 1 bilhão De dólares Nos Estados Unidos Em todo mundo E aí a Disney Pensou Opa Tem alguma coisa aí Olha, olha Depois disso Nós vimos Foi uma enxurrada De live actions Começa em 2014 Se não me engano Se eu tiver errado Vocês me corrigem Tá? Com Malévola E depois de Malévola Vem Cinderela E vem Mowgli E vem Aladdin E vem Rei Leão E vem Mulan E parece que a lista Não vai parar O que eu quero dizer É que Os live actions A Disney Chegaram pra ficar E eu não sei Se eles vão parar De ser produzidos Eu começo com você Meu amigo Vitor Polesse Os live actions A Disney Eles são um tremendo Sucesso de bilheteria Principalmente Todos os filmes Que eu citei A maioria deles Rendeu mais de 1 bilhão De dólares Nas bilheterias Mas parece Que em todos eles Falta alguma coisa Que eu não sei bem O que é Eu estou com a razão Ou eu estou errado O que você pensa Sobre os live actions A Disney De forma geral Meu amigo Vitor Por favor Então eu acho sim Que você está certo Eu acho que O que a Disney Está fazendo É capitalizar Em cima Da nossa memória Afetiva Da nossa nostalgia E é isso Que ela está fazendo Ela viu Que deu certo E agora Ela está insistindo E ela não tem Nenhum esforço Para tentar Trazer Alguma coisa nova Ela simplesmente Pega a base Da animação Muda uma coisinha aqui Outra coisinha ali E manda para nós Como se fosse A coisa mais legal E eu acho O maior problema Desses live actions É que eles têm Essa função Eles não têm Uma função De trazer Um outro prisma Da história Ou trazer Alguma coisa Algum diferencial Da história Que faça mesmo A gente querer Comprar aquela narrativa E que a gente fala Pô, que bacana Valeu a pena Ir ao cinema Ver isso E não simplesmente Ah, vamos ver Porque agora São pessoas reais Fazendo Com efeitos visuais E tudo Então eu acho Que falta sim Eu acho que falta Mais criatividade Eu acho que falta Mais coragem A Disney Teve algumas coragens Mas isso ficou Meio do caminho Ela deu muito Para trás Mas eu acho Que está faltando Muita criatividade Muita coragem Para a gente poder Comprar Esses live actions E para eles Poderem mostrar Por que que eles existem Eles precisam ter Uma função Para eles existirem Porque senão É só ver a animação Porque a animação Já é boa Por si só Não é necessário Fazer Um live action Então eu acho Que está faltando Mais coragem Na Disney E mais criatividade Ô Fer Os live actions Todos eles Sem exceção Todos Sem exceção Talvez tirando O 101 Dálmatas Talvez Estou puxando pela memória Posso estar errado Mas a maioria deles Foi muito criticado Com uma parcela Uma grande parcela Da crítica Vai Especializada Vamos colocar assim No entanto O público Respondeu Muito bem Como eu coloquei Na minha fala inicial Os filmes A maioria deles Bateu um bilhão De bilheteria A maioria deles Você não acha Que a crítica Está pegando um pouco Pesado demais? Então Ainda pegando o gancho Do que o Victor falou Eu acho que Esses desenhos Que se tornaram Live actions Eles realmente Tem uma nostalgia Muito grande Então O público Vai Com a intenção De viver aquele momento De novo De uma forma diferente Mas Quando chega lá Às vezes Se decepciona um pouco Porque a expectativa Também era muito alta Em torno Do filme E na verdade A pessoa só vai ver Um pouco mais do mesmo Fora a questão Da Alice E do Tim Burton Que foi uma coisa Um pouco mais diferente Ele levou para o lado Sombrio E trouxe talvez Alguma coisa Nova ali De usando Mesma base E tudo Mas trazendo Alguma novidade Os outros São muito Parecidos Com as animações Então assim Eu como Consumidora Eu sempre vou Gente Se lança qualquer coisa Eu estou lá Para assistir O live action Mais uma vez Eu sempre espero Atuações ótimas Mas eu sei Que não vai sair Um Oscar Entendeu? Porque É um roteiro Já estabelecido Ali Muito no básico Então não dá para esperar Que seja uma excelente Obra-prima Eu acho que é muito mais Entretenimento Muito mais diversão E muito mais nostalgia Do que qualquer outra coisa Eu agora Por exemplo Estou com uma expectativa Bizarra Para o 101 Dálmatas Que vai ter A minha linda Emma Stone Então assim Eu acho que ela vai arrasar Que vai ser lindo Mas eu também não acho Que ela vai ganhar um Oscar Por esse papel E que vai ser o melhor filme Do mundo Entendeu? Eu acho que vai mais Satisfazer o meu desejo De ver aquilo Porque eu gosto Do desenho E tudo mais Do que qualquer outra coisa Alexandre e Adriana Eu já vou Já com os dois pés Na porta Com vocês aí O Alexandre mencionou O Rei Leão E o Rei Leão Foi Eu acho que foi O Live Action Mais criticado Em parte porque O Rei Leão A animação Ela é um clássico Enfim Todo mundo ama Essa animação E o Live Action Não atingiu Talvez Aquilo que as pessoas Esperavam Na opinião de vocês O problema do Rei Leão O Live Action Foi expectativa Ou o filme é ruim mesmo? Assim, cara Eu não sou de achar Filme ruim Não Eu sempre Pra mim não tem filme ruim Depende muito Da sua trabalho Sempre curte o momento Só que assim O filme em Rei Leão Que não é nem Live Action Na verdade É uma animação Só que Com mais tecnologia Mas assim Eu achei que faltou Faltou No desenho Do Rei Leão Foi manter O que era O Rei Leão De 94 Pra mim Live Action Faz um remake Uma releitura É aquilo que está No desenho Se tivesse mantido Aquela sequência Aquilo que estava No desenho Ia ficar super legal Ia ficar maneiro Mas eles quiserem Inventar Alguma coisinha Que é uma coisinha E pra mim Não deu certo A música Hakuna Matata Eles estragaram a música Todinha a minha opinião Hakuna Matata O Ciclo Sem Fim Mexeram muito Na música Sem necessidade O único problema Pra mim Foi esse Eu já curti Porque assim A animação Eu não conhecia Quando eu era criança Que ele tem uma relação Muito efetiva Com a animação E eu não tive Na minha época Eu não tinha Muitas condições De comprar Fita, cassete E tudo Então eu não conhecia Muito bem Aí depois de adulta Que eu vim conhecer A animação Amei a animação E no cinema Pra assistir O live action Pra mim foi normal Foi de boa Eu curti Agora ele que tem Essa emoção toda Com a animação Ele não curtiu Bastante Mas eu Pra mim foi de boa Ô Letícia Estamos aqui falando De nostalgia E você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 13 A Letícia É um ano mais velha Que a minha filha Eu também tenho Uma adolescente em casa Então assim Esse papo de nostalgia Funciona pra gente Que é velho Velho paia Pra vocês mais novos Qual a sua visão Letícia Sobre os live actions Da Disney No geral Você gosta? Não gosta? Dá um panorama Do que você pensa a respeito Por favor Eu acho que tem muito a ver Com o que todo mundo falou Que é a nostalgia Todo mundo que sempre Assiste animação De qualquer filme Da Disney É uma coisa tão bonita Tem uma essência De infância tão grande Então é gostoso Você assistir aquilo Você tem uma vontade É uma coisa incrível Agora você vai Com a esperança De assistir live action Tendo a mesma sensação Que você teve Assistindo animação Eu particularmente Gosto da maioria Dos live actions Tem alguns Que eu não gostei Como o Rei Leão Eu acho que A maioria das pessoas Realmente tem uma crítica Muito grande por ele Mas a maioria Eu gosto bastante Acho que são bem produzidos Mas é sem comparação As animações Ô Renan A Fernanda mencionou Uma coisa interessante Na fala dela Ela disse Que Se eu tiver razo Me engorrei Estáfer Que Geralmente A gente vai Com aquela Putz Esqueci que eu ia falar Putz Que eu falei Está fechando O Gaga Rapaz Nossa Matei de vergonha Agora A Adriana e o Alexandre Estão assim Viu Que é bom ter Pauta Viu Que é bom ter Pauta Seu trouxa Não importa Vou adaptar a pergunta Ô Renan É o seguinte Os live actions Veja bem Os live actions São uma faca de dois gumes Se você pensar bem Porque Se você faz Igual Como foi o caso Do Rei Leão As pessoas reclamam Que está muito igual A animação Então prefiro assistir a animação No entanto Se você faz Uma coisa diferente Tipo Malévola Malévola O que ela faz Ela transforma A história da Malévola Transformando a Malévola Teoricamente Numa anti-heroína Concorda? As pessoas reclamam Porque Nossa Mudou demais A animação Então assim O que é preciso Para agradar o público Se você pensar bem Então assim Qual que é a visão Qual que é a sua visão Sobre esses Live actions Eles tem que realmente Ser igual a animação Ou tem que ter Uma diferença Para ter uma coisa Um pouco Com mais substância Qual a sua visão Meu amigo Renan Foi uma boa pergunta Que você falou Realmente É isso Que a turma Ela não sabe Fica naquela dúvida Se for igual A pessoa reclama Se fazer diferente A pessoa também reclama Porém eu falo assim Eu gosto Que fosse igual Como já está trazendo Uma nostalgia Que é o mesmo Eu gosto Que traga igual Que nem Rei Leão Eu me decepcionei bastante É um filme Que eu estava ansiosíssimo Para assistir Aí chegou No filme Eu falei Nossa Vai ser sensacional Cheguei para assistir O filme Me decepcionei E teve a Mulan Também Que eles pegaram E tiraram o Muxu Porque falaram Que não existia um dragão Na China Já no caso de Mulan A gente já gostou Bastante de Mulan 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 eu já acho Que um live action Igual o desenho Não seria legal Não ia caber Porque a animação Não tem muita música Ela é mais Para o público infantil E eu acho Que o live action Não é mais para o adulto Para a gente refletir mais Sobre as coisas Eu curti Então eu acho A gente tem dois produtos Para assistir agora Tem a Mulan A animação E tem a Mulan Live action Eu acho assim Que a atriz Foi legal Se encaixou Mas ficou meio estranho Ali Como que a turma Não viu que Aquela mulher Se transformada em homem Cara de paisagem Ela faz a cara de paisagem Também A atriz Isso me incomodou A cara de paisagem dela Meu Deus Eu não faço emoção nenhuma Sempre a mesma cara Feliz Triste A mesma cara Ela até fala No filme Que ela fala Como é que eu estou agora Ela fala A mesma cara Não sabe Se está com raiva Se está triste Até ela mesmo Fala isso no filme Ô Vitor Fala do Mulan O que você achou Você gostou Dá suas impressões Sobre o filme Então Mulan Foi um filme Que realmente Ele foi bem polêmico Ele dividiu mesmo Muita gente que eu conheço Não gostou do filme Mas eu acabei gostando Por quê? Porque eu fiz Uma análise diferente Eu vi Mulan Como uma obra solo Eu não fiz Um link Com a animação E isso deixou A minha percepção Melhor Foi uma coisa Diferente do Rei Leão Do Rei Leão Eu fiquei me comparando A animação Só que Mulan Falei Dessa vez Eu vou pensar Como se fosse Tivesse sendo feito Pela primeira vez Mulan Como se não existisse A animação E a minha análise Foi melhor Porque eu consegui Ver qualidades No filme Para mim O filme Ele funciona De um jeito técnico Eu acho Que o figurino A fotografia Eu acho A direção de arte Muito boa Do filme Ele te coloca Naquele lugar A trilha sonora A maneira como Eles adaptaram As músicas Da animação E colocaram Em forma de trilha Eu gostei Eu achei isso bacana Se diferenciou Da animação A atriz Ela está muito ruim Não passa emoção nenhuma A direção Tem algumas limitações Como essa Da cena de ação Que é muito picotado Quando o diretor Ele não tem experiência Em dirigir cena de ação Ele faz picotado Foi no caso também De Capitã Marvel Então assim Isso é De um diretor De um caso de diretora Que não sabe Não sabe fazer cena de ação Com fluidez Mas pra mim Mulan acabou funcionando Por causa que Eu não vinculei Com a animação Pra mim Eu acho que a animação É uma coisa E isso melhorou Até a minha percepção E abriu a minha mente Pra eu poder Abrir e ver o leque Desses live action E poder ter uma opinião Bem melhor sobre Ô Letícia Uma das coisas Que eu mais ouvi dizer Sobre o Mulan Foi que Ai meu Deus Não vai ter um Muxu Ai meu Deus Acabou Acabou com a minha infância Meu Deus O Muxu não vai estar lá Blá 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 O mesmo tipo de assunto Que eu ouvi Quando lançou Quando o Cartoon lançou O novo Thundercats E era mais infantilizado E meu Deus Acabou com a minha infância Trás E tal A minha pergunta Você acha que esses live actions Acabam com a infância Das pessoas É Eu acho que eu concordo Muito com o Victor Eu acho que Mesmo sendo a mesma história Praticamente o mesmo roteiro E só mudar De animação Pra live action Você tem que prestar atenção Particularmente no filme Não na história Na animação de antes Nessa parte Que muita gente fala Que perde as cenas Que não tem mais infância Que não tem Essa animação De ver um filme Igual a animação Eu acho que É de cada um Eu particularmente Não acho Que acabou com infância Nenhuma Eu gosto muito De todos os live actions Da Disney Como eu disse Vamos falar um pouco Sobre Aladim Aladim eu fiquei Com um pouco de medo Porque o Robin Williams Não está mais entre nós E o Robin Williams Ele era a essência Do gênio Na animação No entanto O Will Smith Estou aqui excluindo A estranheza De ver ele azul Mas o Will Smith Vocês acham que ele foi Um Sucessor à altura Do Robin Williams No live action Do Aladdin E o que vocês acham Do Aladdin Eu acho Que ele não ficou devendo Em muita coisa não Eu acho que ele Substituiu bem O Robin Williams Ele fez um bom Aladdin E eu acho Assim Como eu acho Ele um bom ator Eu gosto muito Do trabalho dele Para mim foi de boa Eu não lembro muito Da animação Gente Não assim Acho que eu sou bronca Não lembro muito Já vi que ela Eu não assistia A animação Na minha infância Tática Eu acho que eu estudava Eu estudava Um pouco Não lembro muito Então eu acho Que eu curto mais Os live actions Acho que é isso Já Mulan Eu curto os dois Mas do Aladdin Eu curti mais o filme Esse aí foi um filme Que eu me surpreendi Viu João Porque assim E eu estava com a expectativa Do Rei Leão Do Aladdin Eu falei Para mim Nem estava com tanta vontade De assistir Peguei Como já não tinha Mais nenhum filme Para assistir Estava tudo lotado Lá Aí eu peguei Para assistir De Aladdin Amei o filme E ainda E o que eu achei legal E o Smith Ele caiu muito bem Como gênio Inclusive O mesmo dublador Que dublou Na animação Que foi o Márcio Simões Ele dublou O Hugh Smith Nesse live action Então Para mim Mudou muita coisa Ele ficou muito bom E a história Que eles fizeram Também Eu acho que Caiu muito bem O ator Que fez E a Jasmine Também que fez Também ficou perfeito O que eu não gostei muito Foi aquele Jafar Aquele Jafar Se ligou um pouco Ele não tem Cara de mal Ali Não caiu muito bem O ator Ali para ele Para ser o Jafar É o Jafar Ele é a unanimidade Que ele foi muito ruim Se pensar bem Ô Fer Mudando um pouco o escopo Mas falando da mesma coisa Vem cá Você gostou Da Angelina Jolie Como malévola? Aliás Você gostou de malévola? Então Um dos desenhos Que eu mais assistia João Quando eu era menor Era A história da Aurora Eu sempre amei A Bela Adormecida E aí Quando eu fui ver Malévola no cinema Eu comecei a me contorcer Mas é porque Eu não sou Eu não sou Contra você mudar A história Sabe? Só que O foco Assim É Como se ela tivesse Como você falou Uma anti-heroína A gente fica um pouco Com pena dela Eu acho que ela foi Muito bem no papel Eu acho a Angelina Jolie Fantástica Eu acho que Ela não deixou a desejar De forma alguma No que foi proposto Para ela De roteiro E tudo mais Só que assim O pai Só para começar O pai da Aurora Era um cara Tipo Pelo amor de Deus Não era nem Para ter causado Metade dos problemas Que ele causou Com aquela carinha Dele de saco E Tipo Ela era muito maior Entendeu? O personagem dela Ganhou uma grande Um grande escopo Eu não posso dizer Um arco Incrível E tudo mais Mas eu sempre fui Muito focada Na história da Aurora Entende? E aí Quando eu vejo O arco da Malévola Eu fiquei assim O que estão fazendo Com o meu filme Socorro O que está acontecendo Alguém me salva Mas assim Para entretenimento João Eu vi Eu vi o 1 Eu vi o 2 Entendeu? Eu fui lá Gastei meu dinheiro de novo Para ver o 2 Então assim Eu me diverti Mas eu acho Que podiam ter feito Um pouco diferente Na verdade Eu gostaria de ter visto O filme Da Bela Adormecida E não da Malévola Digamos assim Eu acho que assim Eu não gosto de Malévola E detesto o segundo Mas assim Falando de Malévola Malévola tem Aquela coragem Que eu falei Só que Malévola Essa coragem É colocada De uma maneira errada Que para mim Você meio que mata A essência da Malévola Porque a Malévola Em A Bela Adormecida Ela é uma vilã Então a partir do momento Que você tem um filme solo Dela Você poderia construir Essa vilã E mostrar Por que ela se tornou aquilo E não de uma certa maneira Suavizar a personagem Porque ela é uma vilã Sabe? Então eu acho que assim Pelo fato da Angelina Jolie Ser uma atriz muito conhecida Existem até boatos De que Quando vem um ator Muito forte Para um papel Que é um papel Mais vilão Eles tentam sempre Dar uma humanizada Deixar o personagem Mais suave Como foi no caso Até da própria Jennifer Lawrence Como mística Nos X-Men Então eu acredito Que assim Eu acho um filme Muito problemático É um filme Que dá até Para você comprar A narrativa Dá para você assistir Se divertir Mas a minha visão Foi uma coragem Mal colocada Mal feita O Victor tocou Num assunto bem interessante Que são Quando você coloca Atores consagrados A tendência É dar mais espaço De tela Aconteceu isso Com a Jolie No Malévola Aconteceu com o próprio Will Smith No Aladdin E Cody Lee Depp Também No primeiro Alice Ele é o protagonista Até mais que Alice É verdade Ninguém lembra O nome da atriz Que fez Alice Realmente Vou até pesquisar Qual o nome dela É Mia Alguma coisa Mia Yasukawa O sobrenome dela É ruso Sei lá É Mia Alguma coisa Mia Whisky Vodka E olha Que eu não bebo Eu não bebo Mia Yasukawa 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 Olha Esse nome ruso Tá diferente Mas vamos analisar Se vocês analisarem De todos os live actions O Rei Leão Foi o mais polêmico Por que será Vitor? Fale Você que quer falar Tanto sobre o Rei Leão Me fale amigão O problema do Rei Leão Na minha visão Foi tentar agradar Não mudar nada E tentar agradar As pessoas colocando Igual a animação E não agradou É Sendo que O que foi construído Nesse Rei Leão Que é pra ser Uma coisa realista Não deu certo Por quê? Porque a animação Não é realista Ela é fantasiosa Ela tem muita coisa Lúdica Então Pra você Você teria que adaptar Isso pra um realismo Que eles até fizeram Em certas cenas Só que as músicas Elas não são realistas Elas são lúdicas E você colocar Um leão Digital Assim Muito realista Pra cantar Fica esquisito Fica estranho E não Não encaixa A anatomia do leão Então fica uma coisa Estranha Por isso que pra mim Não funciona Se eles tivessem Deixado Colocar Colocasse as músicas Como trilha Que nem fizeram Como Mulan Pra você lembrar Dar um tom Mais sério Mais sombrio Eu senti falta disso Sendo que tinha momentos Que dá pra você criar Momentos de tensão De coisas Sombrias Eu acho que O filme poderia ter dado Até mais certo Eu acho que o filme Ele se perdeu nisso Ele quis abraçar O realismo E quis juntar O lúdico E pra mim Eles não se conversam E aí acabou Não dando certo O filme Embora Eu adoro Os efeitos visuais Do filme Pra mim É perfeito aquilo E eu fiquei super triste Quando esse filme Perdeu o Oscar De efeitos visuais Porque eu achei Que aquilo era É perfeito Era isso que eu queria Falar sobre o Rei Leão Os live actions Então são isso É só pôr dinheiro É isso É isso basicamente Victor Você A gente sabe Que cinema É pra dar dinheiro Claro Mas Eu não vejo Em nenhum Tirando o 101 Dálmatas Lá de 1996 Enfim Aquele tinha ainda Alguma qualidade Técnica Alguma qualidade Alguma paixão No filme Mas os de hoje Você não vê Você vê apenas Business Então é isso Victor É apenas pôr dinheiro Os live actions Da Disney Sim Eu acho que Eu vou até fazer Uma menção honrosa E falar um pouco Sobre o 101 Dálmatas Que eu adoro O 101 Dálmatas O primeiro de 96 Tem muita gente Que não gosta Mas eu acho Que ele fez Uma coisa Que nenhum live action Conseguiu fazer Até então Que é conciliar Ideias novas E trazer a essência Do clássico Dos anos 60 Eu acho que Ele trouxe isso Ele trouxe Uma atuação Esplêndida Da Glenn Close Como Cruella Para mim Ela é a Cruella Não tem como Fugir disso Aí eu também Descobri que tem Mais gente Ansioso Pelo filme Da Cruella Que vai ser um filme Falando da vilã Como se fosse Não vai ser uma coisa Como fosse um remake De 101 Dálmatas Vai ser um filme Focado na Cruella Mesmo A gente vai entender Como que surgiu A fascinação dela Por pele Por pinta Então eu acho Que assim Eu espero Que a partir de agora Com o Disney Plus Com mais investimento A Disney Consiga Trazer Vários live action Mas com coragem Com criatividade Porque as animações Vão continuar lá Sabe Não precisa Fazer de novo Um copicola Eu acho que você Pode apostar Em ideias arriscadas Em trazer coisas Que podem decepcionar O público Mas pelo menos É uma intenção De trazer algo novo Algo diferente Para justificar A sua ida ao cinema E não simplesmente Ai, estou nostálgico Vou para o cinema assistir Então eu acho Que eles estão Se capitalizando Eles vão continuar Mas eu espero Que a partir de agora Com os anos que virão Que agora vai ser Cada vez mais live action Porque com o Disney Plus Agora eles vão lançar Muitos live action Por ano Então eu espero Que haja mais Como eu falei Criatividade Mais coragem Para a gente poder ter Um cinema muito mais amplo Novas histórias E histórias Que possam ser recontadas De uma maneira bacana O Fer Mesmo os live actions Mais fofinhos Como o Christopher Robin Ou o Adam e o Vagabundo Os mais fofinhos Também você acha Que é só por dinheiro? Eu acho que não dá Para fugir muito disso Porque qual seria A motivação Principal deles De pegar uma história Que já foi feita E refazer Eu acho que eles estão Pegando os grandes clássicos Que já são amados Pelo público Que já vai ter público certo E estão refazendo Eu acho que sim Acho que é por dinheiro Mesmo os mais fofinhos Dessa leva de live actions O Mowgli É considerado por muitos Como o melhor exemplar Dessa nova safra Para vocês o Mowgli É o melhor live action Até agora? Eu gostei muito, né, João? Acho que ficou Bem lúdico Ao mesmo tempo Que as imagens Ficaram bem reais Eu acho que sim Acho que o pessoal Está certo Em falar que Mowgli Está Não em primeiro lugar Para mim, né? Mas que está Entre os melhores Com certeza A gente gostou Bastante do Mowgli Também Não é o meu favorito Mas eu gostei Bastante sim Acho que foi O que mais Seguiu a linha Ali do original Se não me engano Adriana, também gostou? Sim, gostei bastante Desculpa que eu fiquei Viajando aqui Querendo lembrar Eu também Olha lá Ela é tão velha Quanto eu Eu sabia Eu não estou aqui Eu estava lembrando Que tem a Scarlett Avança, né Que ela narra Que ela é a dubladora No filme Eu estava lembrando disso Querendo só lembrar Aqui de alguma coisa Para poder falar Ô Letícia Para você É uma pergunta diferente Não mencionamos O Dumbo Do Tim Burton Michael Keaton Colin Farrell Elenco muito bom Nossa, isso é lindo Não assistiu É um filme que eu Particularmente gostei Bastante E você, Letícia? Você gostou do Dumbo? E fala também Sobre o Molly Se você quiser Fica à vontade É sobre o Dumbo Nos meus top 3 É um dos meus filmes Preferidos Eu sempre gostei Bastante da história E eu acho que A produção técnica É muito, muito boa A dublagem Eu gosto bastante Não sou muito De falar sobre isso Mas foi uma coisa Que eu também gostei E Mogli Também é um filme incrível Eu acho que Entre o público Foi um dos que Mais fez sucesso E que o pessoal Mais gostou Muito bem Então eu quero que vocês Coloquem para mim O top 3 Vamos lá Top 3 Dos melhores Live actions Da Disney Começando com você Renan Não é nem para pensar Assim primeiro Já Quer pensar Te vira Vamos lá É no susto Na lata Na lata É Vamos assim Em primeiro lugar Eu vou Com a ladinha De live action Em segundo Vai o 101 Dálmatas E em terceiro Eu vou escolher O Mogli Então Eu vou colocar O 101 Dálmatas Que eu já havia comentado Vou colocar O Mogli Que eu gostei muito De Mogli Eu achei que foi Uma adaptação Bacana Em terceiro lugar Eu coloco Alice No País das Maravilhas Porque eu gosto muito Do Tim Burton Achei que ele conseguiu Fazer uma coisa Bem interessante Eu gosto da estética Que ele trouxe no filme Então pra mim O top 3 Live action Meu favorito E os melhores Na minha visão São esses três Em primeiro lugar Eu coloco Aladim Que me surpreendeu muito Eu não esperava O que eu gosto muito São as músicas Em segundo lugar Coloco Alice No País das Maravilhas Também gosto bastante De todos os atores Em terceiro lugar E em terceiro lugar O Dumb Pode dizer a sua Pronto Eu vou começar No terceiro O terceiro lugar Pra mim é Christopher Robin O Simpul Pra mim depois Eu coloco Aladim E Mulan Tá me copiando Tá me copiando Mas eu vou Colocar a outra Então É a Dumb O Vagabundo Que eu gostei Vai ficar no 3 Terceiro lugar O Simpul No segundo E a Mulan No primeiro Eu gostei muito Da Mulan Gente Vou causar treta Mesmo aqui Porque eu vou O meu é totalmente Diferente Primeiro lugar Eu boto a Alice Talvez pela nostalgia Eu sei que ele não é Muito fiel Ao desenho Mas é um dos Que eu mais gosto Da Disney Então ver Aquilo de verdade Pra mim Foi muito mágico Eu amei O Chapeleiro Louco Lá do Do Johnny Depp Então fica em primeiro Lugar pra mim Em segundo lugar Vou colocar Aladim Porque eu me diverti muito Eu amei Esse live action Eu gostei muito Do que eles fizeram As poucas modificações Que eles fizeram Em torno da questão Feminina Do empoderamento Da Jasmine Eu achei isso Sensacional E em terceiro lugar Eu vou colocar Cinderela Não me julguem Eu gostei muito também Era um desenho Que eu assistia muito E quando o vestido dela Acendeu Gente Eu fiquei Enlouquecida A criança que Está dentro de mim Saúda a criança Que está em vocês Aliás A Cinderela É a Cinderela Que tem a Cate Blanchett Como vilã Sim É isso Nossa Ela está sensacional Em cena De verdade Adoro Cate Blanchett Quer falar Iagão Eu vou falar O top 3 Anda bala Iagão Em primeiro lugar O 101 Dálmatas Eu gosto muito Desse filme Em segundo O Aladdin Porque eu gosto muito Do diretor Que é o Guy Ritch Poxa Guy Ritch Sempre faz um filme De ação E eu achei Um filme Mais fantasioso Dele assim Que foi o Aladdin Deu uma Parece que O Guy Ritch Mostrou Que ele também Sabe fazer Fantasia Além de só Fazer ação Em terceiro lugar Já clássico Do Tim Burton Vou aí Com a Fernanda Alice Nos País Da Maravilha Também Porque é do Tim Burton Gosto muito Do Tim Burton Eu nunca pensei Num top 3 Assim De Live action Na verdade Nunca mesmo Estou pensando Nisso agora Eu estou igual O Renan Renan Pegou o Renan Me jogou Pra gente Essa bomba E você Eu fui pego Por mim mesmo Olha como eu estou Ficando velho É um velho Paia O Alexandre e o Adriano Nunca mais vão querer Galera pra gente Nunca mais É isso Pode chamar Eu adoro Pode chamar Nossa Não tem pauta E o cara esquece tudo Meu Deus Então O meu top 3 Assim Seria Puta Eu gostei muito Do Dumbo Eu sei que ele tem Problemas ali Mas eu gosto muito Do Dumbo Eu achei ele muito fofo Eu gostei muito Do Christopher Robin Gostei bastante Sou muito fã Do Evan McGregor Eu acho que A adaptação Do ursinho Puff Eu sou do tempo Do ursinho Puff Agora virou Puff Na minha época Era Puff Eu sou velha Eu via Puff A Fê é tão velha Quanto eu Muito bem Revelando a idade Muito bem 18 anos Hein, Fernanda Em terceiro lugar Eu gostei muito Assim, me julguem Eu gostei muito Da Bela e a Fera Por que ver que pareça Mas é muito bom Mesmo também Eu acho que é Emma Watson Eu acho que é Emma Watson Emma Watson O nome dela? Emma Watson É a Hermione 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 Será que diabo O nome daquela A Emma é parente Da Avestruz Sabia? Por que? A Emma é parente Da Avestruz É uma ave gigante Nossa Agora que eu entendi Agora que eu entendi Agora que eu entendi Eu não tinha escutado Avestruz Eu pensei que era O nome de alguém Avestruz A Avestruz Com todos os parentes A Emma Stone A Emma Watson E agora A Emma Estruz Mas a etiqueta Enfim Nossa Bem me deu um tiro Para o amor Eu gostei muito Da Bela e a Fera Eu gostei muito Da Bela e a Fera Eu acho que é um filme Bem digno E o Qual o nome dele? O Luke Evans Né? É Que faz Ela tá sensacional Ele tá espetacular Eu não gosto dele Eu não gosto dele como ator É engraçado Eu gosto dele como ator Mas não gosto como pessoa Gosto dele como o que? Como Avestruz? Não né? Sério Eu achei ele um péssimo ator Eu achei ele um péssimo ator Mas na Bela e a Fera Cara ele tá muito bem Muito bem Muito bem mesmo Então meu top 3 é esse Beleza galera? Beleza Beleza Muito bem Chegamos ao fim De mais um vídeo Ah que chato Que desagradável Né? Mas não fica Não Logo logo Nós voltamos Com a iniciativa Cinemateca Meu amigo Vitor Polest Essas palavras finais E já me diga Onde é que eu encontro você Amigão Nas redes sociais Vitor Muito obrigado Mais uma vez Pelo convite Obrigado por esse Papo saudável Por esse papo divertido A gente sempre passando Uma mensagem positiva Para as pessoas Que estão nos assistindo Que é possível E existe debate saudável Sem agressão Sem querer impor opinião Em cima do outro Então isso que é o mais importante Que a iniciativa Cinemateca Proporciona Eu sempre falo isso Porque sempre tem gente nova Entrando né? Então pode ser que a primeira pessoa Esteja vendo esse vídeo Então eu já deixo essa mensagem Para todos os vídeos Que eu participo Que eu acho muito importante E pode me encontrar No meu canal O Cine Multiverso E também no meu Instagram Que é o Vetor Oficial Que eu também estou fazendo Umas coisas bem legais Por lá É isso aí Meu amigo Renan Renan Diz pra gente amigão Suas palavras finais E já me diga Onde é que eu encontro você amigão Nas redes sociais Eu quero agradecer bastante Mais uma vez Por essa iniciativa Semana Cinemateca E Iago Sempre trazendo comédia Pra gente nos vídeos Cada um que ele solta E para encontrar eu No Instagram Você vai encontrar como Canal Épocos No Youtube Também vai estar escrito como Canal Épocos E já no Facebook Vai estar Renan Épocos Meus amigos do Aqui Tem spoiler Adriana e Alexandre Já digam suas palavras finais E falem pra gente Onde é que encontramos vocês Meus amigos Nas redes sociais Já quero agradecer bastante Por esse momento especial Muito feliz Já quero ser convidado Para outros vídeos Por favor Chame a gente E vocês encontram a gente No Youtube É no Aqui Tem spoiler No Instagram Aqui tem spoiler No Facebook É Aqui tem spoiler E Twitter também Aqui tem spoiler Gente, Aqui tem spoiler O que não falta é spoiler Agradeço demais Pelo convite Fiquei muito, muito, muito Feliz mesmo Pelo convite E que venham mais Ah, vai vir com certeza Letícia Gebaile Minha amiga Minha amiga Que dorme cedo Mas fica aqui Até quase meia-noite Por nossa causa Hein, minha amiguinha Já disse pra gente Só falar nos finais? Leia E diz aí pra gente também Onde é que encontramos você Nas redes sociais? Queria agradecer novamente A vocês, João Pelo convite É um prazer Estar com vocês aqui E nas minhas redes sociais São todas Letícia Gebaile Tendo Instagram Facebook E Youtube Muito bem Fer Mais um Mãe Fer Já virou sócia Aqui já Mestre Já virou sócia Aqui com a gente Fer, já diz aí Pra falar nos finais E como sempre Já diz aí Onde encontramos você Amiguinha Nas redes sociais Por favor Queria agradecer Iagão Mais uma Mais uma João Iagão Já diz aí Você Onde é que eu encontro você Nas redes sociais Amiguão Diz aí Aqui no Youtube É Caçadores Cult E no Instagram Caçadores Underline Cult E se eu der uma sumida Gente É que eu tô ouvindo Aqui O novo LP Do Gilberto O cara Tá no esse Cara Já aquetei Rodolfo E tá autografado É isso mesmo Iago? Não Ainda não Mas um dia Eu vou pegar Outro Ah se parece Parece um autógrafo Muito bem O Iagão Tem um disco Do Gilberto Barros Eu vivi pra ver isso Muito bem Raridade Não Eu não tenho Eu quero o T Cara Quero o T Já que é pra fazer A momento de ostentação Eu tenho O disco Da Angélica Vou de táxi Pelo amor de Deus Manda ele a puta Que eu pariu Me empresta João Me empresta Aqui Aqui ok Vou de táxi Você sabe Tava morrendo De que? De saudade Quero muito O Vitor cantando Vou de táxi Vitor Ela ficou vermelha Vou de táxi Quero muito Verdade Quero mesmo Vou de Uber Agora é vou de Uber Vou de 99 Vou de 99 Em driver Uber Já sabe Paga nós Vou ficando por aqui Um beijo Pro meu pai e mãe Pra você Gostei isso aí Tchau 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 Tchau